Galera, você sabia que o seu ambiente familiar pode, quer dizer, pode não, é o que acontece, atuar negativamente no seu pet? Pois é, gente, se o ambiente tem muita briga, muita discórdia, muitos problemas, isso atua energeticamente no pet. Pode dar transtorno de ansiedade no seu animal, depressão no seu animal e até problemas de saúde graves no seu animal. Então, nós humanos temos que nos conscientizar cada vez mais e botar um ambiente de amorosidade para o pet. Não quer dizer, às vezes, o ambiente é conturbado, mas você é amoroso com o pet. Mas como o pet normalmente ama todo mundo que mora ali naquela casa, então ele absorve essa energia, que não é tão legal. E a gente criando, gerando consciência, trabalhando cada vez mais e estudando, a gente consegue ajeitar isso tudo de maneira amorosa e ter uma vida melhor, tanto para nós quanto para os nossos pets. Tá bom, meus amores? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho